E nesta noite não é diferente, você está aqui nesta noite para te dizer, para louvar Que o Senhor é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é louvado em todas as regiões celestes Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, toma, meu Deus, cada um esta noite nas tuas mãos Opera, meu Deus, milagre, manifesta, meu Deus, os sinais aqui neste local Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, operar as maravilhas Que o Senhor, meu Deus, possa manifestar, meu Deus, os meus sinais Que o Senhor, meu Deus, possa, virar, libertar O Senhor, meu Deus, tem a liberdade para agir neste local O Senhor, tem a liberdade, meu Deus, para batizar com os meus santos O Senhor, tem a liberdade, meu Deus, para trazer o mundo Essa pessoa, meu Deus, toda aventura Ela é pior que neste local, meu Pai Cristo Ela é pior que meu Pai sentindo, meu Pai, para baixo Com a autoestima dela, meu Pai está para baixo Mas o Deus vivo, que é o poder poderoso O que é o poder da minha história O Deus poderoso te derrampa O Deus poderoso é que Ele confia em ti O Deus que te chamou, Ele é poderoso O que é o poder da sua vida O que é o poder das palavras dele Na sua vida, é da sua casa Então nunca desista Nunca olha para a classe Não olha para a circunstância Que Ele te chamou para você conquistar Ele te chamou para vencer Então, minha amada igreja Do Senhor Jesus Cristo Volta a tua visão Do teu Espírito Todo-Poderoso O que é o poder da sua história Para não libertar, transformar-se Nosso padre, nossa casa Toda a nossa comunidade Meu Deus, abençoa Meu Pai, esse empresário Esse meu Pai, que trabalha para a conta própria Esse meu Deus, que vai ter um desejo Grande, que vai ter uma duração Para trabalhar Meu Pai como conta própria A sua terra trabalha um grande empresário Meu Deus, não importa quem se encontra desempregado Abençoa, meu Deus, o público do trabalho E esse trabalho que trabalha A carteira assinada Honra, meu Deus, cada um Honra, meu Deus, esse vendedor Que ele ganha a comissão Então, meu Deus, em nome do Senhor Deus do meu Pai Abençoa, meu Deus, intimista Abençoa, meu Deus, alternante Meu Deus, abençoa, meu Deus Esse meu Pai que contribui, meu Deus Para o conhecimento da tua obra Meu Deus, abençoa cada um que faça presente Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Abençoa, meu Deus, abençoa cada um que faça presente Abençoa, meu Deus, o mensageiro Cada um, meu Pai, que faz esta noite Em nome do Senhor Jesus O Senhor Jesus abençoa cada um de vocês Que viu um mundo maravilhoso Cada um, que é verdade, o Espírito Santo Para o palácio, para a fé Porque, através de Deus Através das palavras e dos sinais Deus abençoa cada um de vocês Abençoa, meu Deus, abençoa cada um de vocês Abençoa, meu Deus, abençoa cada um de vocês E esta noite nós temos que pegar Totalmente a beleza do Senhor Então vamos em seu coração Para a presença daquele que a gente É de poderoso e maravilhoso Então vamos em seu coração Para aquele que já rouba esta noite Para aquele que já trouxe Para aquele que já trouxe nesse lugar Para não ter uma balada Para aquele que já trouxe nesse lugar Para ouvir o bando da religião Então vamos em seu coração Para ele Vamos em seu coração Para Deus Se entregue totalmente Não importa nada Não importa tudo Que vocês tenham nação O Senhor é contigo O Senhor é desinjador E você possa Se derramar as césar Que é o seu som Senhor, meu Deus Que nessa noite O meu pecado É um lugar Se ele se tornou Que o Senhor O meu pecado É um lugar Os ovos Asculpe o nosso Que você tenha Aquele que pode O meu que já rouba Aquele que já trouxe O meu que já trouxe Que o Senhor Senão possa Levosa E a reina Por�� a reina Que ele tem existido Levada P Medien Aquela cura Que ele precisa E que ele possa Satriθo Coisas E interessante Pois o Senhor É com ele Com a nossa praia Uma O meu corpo Com a nossa praia Com a gente O Senhor se diz assim Apesar das queridas Apesar das excepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar O passado Apesar das excepções Eu te chamei Eu te chamei Não deixe eu te lutar Para cuidar Não deixe eu te lutar Para salvar Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Não deixe eu te lutar Para cuidar Não deixe eu te lutar Para salvar E quando eu digo, eu digo, eu digo, Deus vai chorar. Apesar nas cidades, apesar nas decisões, Deus está bem. Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Deus está bem. Deus está bem. Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, apesar nas cidades, Deus está bem. Apesar nas cidades, Deus está bem. Para odiar, pra poder salvar,omics, God of God of God. Deixe o Senhor te usar, Deus te 놓aria. Aleluia. Amém. 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 Nós, o que seria a vida de Deus? Deus me acordou tanto, que é o meu serviço A poder de Deus a amar Deus me acordou tanto, que é o meu serviço A poder de Deus me acordou tanto, que é o meu serviço Deus me acordou tanto, que é o meu serviço Braços abertos a mim Deus me ajudará Que é o amador É a dignidade de todas as pessoas Deus me acordou tanto Que é o meu serviço Eles achem comigo A CIDADE NO BRASIL Se eu sou forte, se eu sou forte, eu sou forte, eu vou te amar. Se eu sou claro, eu sou traído, quem me mantém já tem a paz. Se eu sou forte, não diga isso é realidade. Vamos, nosso amor, Deus tecnica, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL